Já tá na hora, o Moção vai embora, já tá na hora, o Moção vai embora, já tá na hora, o Moção vai embora. Que legal, a Newfield é tão brincando, que é isso, continue, entra aí no programa, o programa continua no www.moção.com.br Esse é bem todos os quadros do programa, mais de mil e quinhentas pegadinhas pra você baixar, basta o meu sutiã, vai no fundo da rede. E a versão agora, chegando, as frases mais engraçadas das pegadinhas, que tá aqui no Oculto, é a hora do Moção, e pediu a dele, é o Lúcio Iau. Ele é de Santana do Ipanema, na Minha Zaragoza, a pegadinha que ele mais gostou foi a de casca de feijão. E a frase que ele mais gostou quando eu disse que ia tatuar nas nádegas dele, casca de feijão. Casca de feijão, vamos lembrar aí. Eu já tive vários clientes aqui na Tatuí, eu vou fazer o seguinte, eu vou tatuar com injeção eletrônica, na sua nádegas, pra ninguém ver, escondido. Eu vou tatuar casca de feijão, tá certo? Põe, tá bom de você fazendo a b****, fama aí seu bandido sem vergonha, cabra, faça, doer sem efeito. E você vai tomar meu... Tchau, 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 tchau.